Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fábio e sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, de Growtrick, né? Só que... se vocês estiverem chutando cachorro latindo é porque... os cachorros dos meus vizinhos começaram a latir a partir do momento que eu comecei a gravar o vídeo, né? Foi só pensar em gravar o vídeo que os cachorros dos meus vizinhos começaram a latir, né? Que coisa! Fazer o cadinho básico, vou pegar... Mendo todas as defesas em 30, pode usar o item e dura por 5 turnos. Ao entrar numa sala, ganha um escudo igual a 10% do seu ponto de vida. Esse escudo se separar com você, sair da sala, vou pegar isso aqui, né? Então, vamos adiante? Olha quem tá aí! Vamos conversar com esse NPC. Se não fosse minha eterna rival, minha melhor amiga, minha fiel companheira no caminho da eternidade, tudo bem, eu já entendi, vamos jogar. Vejo que você se apaixonou por esse jogo simples, mas complicado também. Tras lágrimas de alegria, aos meus olhos cansados, é tão difícil encontrar alguém que poderia aprecer a elegância da simplicidade e o profundo significado por trás disso. Não existe mais, vamos voltar. Pegar pedra, papel, parece que eu ganhei. Ok, eu não vou ler isso pro vídeo não ficar muito longo. E o que ele me deu? Benção dele foi... Defesa mais 3 com 2 andares, ok. Até importar pra cá, né? Olha, veio uma arma boa. Pega a chave. A arma é essa, incendiário. Uma escopeta que aplica fogo no inimigo, né? Porém, de raridade inferior, então eu não vou pegar, né? Mais item. Você é imunidade contra todas as condições de estado elemental. Permanece por 3 salvas. Qual é uma arma de raridade roxa e dá menos dano? Cada vez que o tiro rápido causa dano, o alvo terá uma aplicação da penalidade de veneno. Vou deixar essa arma aí por enquanto. Não tem como eu vender a arma, né? Tem que fazer algum tipo de upgrade pra fazer isso, né? Só não posso pegar a arma que tá no chão e vender ela pra ganhar dinheiro. Eu não consigo fazer isso por enquanto, né? Eu não consigo fazer isso por enquanto, né? Foi, né? Então tá bom. Que isso? Prefiro pegar o canhão do pirata que dá mais dano, eu acho, né? Outro canhão. Gastei toda a minha mana nessa parte, né? Geada cristalizada. Ok, né? Vamos ver o que eu posso fazer, né? Tá bom, já entendi. Eu posso vir por aqui, né? Aí esse jogo me complica, né? Então, teleportar pra cá, né? Vou acertar esse barril, né? Após eu acertar esse barril, eu posso... Usar essa habilidade. Aí depois disso... Teleportar pra trás, né? Vou prender esse inimigo bem aqui. Agora, é só acertar, né? Foi. Peraí, eu nunca desbloqueei esse familiar, né? É só assistir meu próprio vídeo, aí eu vou saber o que eu desbloqueei, né? Cada vez que desviar um ataque, causa dano extra ao atacante. Obeteu um bônus de dano a cada 5 turnos com base no número de acertos. Causando durante... Esses 5 turnos, mais 2% de dano... Pra cada acerto, dura por 2 turnos. Pegar, né? Vamos ver o que ele faz. Pera. Dispara um raio de gelo em linha reta, causando 85 de dano de gelo ao primeiro alvo. Espalhando uma névoa de gelo em uma área de 2x5, causando dano de 86 de dano de gelo e congelando alvos na névoa. O que isso aqui faz? Fixo uma gelo na geada eterna no alvo, que será adicionada em 3 turnos com gelamento. Todos os inimigos no quadrado 5x5 ao redor dele. Olha, eu nunca joguei com esse familiar, vou testar, né? Mas eu gosto mais da Mandrágora, né? Mandrágora, ok, né? Eu tô na dúvida se eu troco pra esse familiar, vou testar, né? Mas se eu colocar esse familiar, ou eu vou perder o coração das chamas, que é muito bom, né? Ou eu vou acabar perdendo a Mandrágora. Vou testar, né? Eu espero que eu não me dê mal fazendo isso, né? Que eu gosto muito da Mandrágora, né? Mas como eu tô usando uma relíquia de gelo, cadê? Gelo infinito? Quando em cima de gelo eu converso todos os blocos no aspecto no quadrado de 3x3 em gelo? Então eu resolvi trocar pra um familiar de gelo pra mim poder usar melhor essa relíquia de gelo, né? Mas aqui já é a sala do chefe. Bom, eu olhei no arquivo nesse jogo e não achei, né? Essa relíquia, então eu vou gastar minha chave e vou pegar, né? Relíquia de batalha. Casa dano extra a todos os inimigos nos 4 blocos adjacentes com 5% de chance, né? De queimar inimigos afetados, né? Casa dano extra a todos os inimigos nos 4 blocos adjacentes com 5% de chance, né? De queimar inimigos afetados. Vou pegar, né? O que que é isso que eu tô vendo, hein? O que? Como assim? Era um quebra-cabeça que eu tinha que resolver, né? Só que como eu não consegui resolver, né? Apareceu esses inimigos do nada, né? Então, né? Vou testar, né? Esse poderzinho novo. O que é isso que eu tô vendo, né? Olha, esse familiar de gelo dá bastante dano. Então, vou continuar com ele, né? Ok, né? E aí Tchau. A impressão a mim ou essa arma dá mais dano? Tinha outro item repetido igual esse aqui em algum lugar. Deve estar por aqui. Não é isso aqui. Também não é isso. Deve estar lá pra baixo o item. Espera um instante. Desce aqui. Agora sim. Peguei o item que eu queria. Vou testar essa arma mais um pouquinho. Baú amaldiçoado. Vamos ver o que tem. Abre esse baú para o item. Ele é raro. Então você perderá todo ouro e fragmento de alma que tiver no aumento. De jeito nenhum. Eu preciso dos fragmentos de alma pra melhorar minha personagem. Então eu não posso abrir aquele baú. Que é aquilo. Quando começar a batalha os inimigos vão atacar canhonos. Não deixe que eles. Que eles peguem o ouro na sala. Ah entendi. Então vou começar o desafio né. Vamos lá. Vamos lá. Ainda vem mais né. Pelo que eu tô vendo. Tem mais ali embaixo então. Ok. O último onde. Vamos lá. Ok. Ok. Ah. Qual é. Tem que gastar o item. Pra acabar com esse inimigo. Ok né. Passei. 50. Olha. Deu bastante ouro né. Ok né. Lembrando que o mapa desse jogo é gerado aleatoriamente. Olha. A mandrágora voltou né. Vou continuar testando esse familiar de gelo. Vou continuar testando esse familiar de gelo. Caso eu não gostar dele eu troco pra mandrágora de novo. É melhor trocar pra mandrágora que eu vou precisar dela. Beleza. Troquei de volta pra mandrágora que eu gosto mais desse familiar né. Eu decidi que vou continuar com essa pistola né. Apesar dessa pistola dar menos dano. Eu aumento o dano dos familiares. Que pra mim é bom né. Eita. Espera um instante. Vou teleportar pra cá temporariamente. Aí eu vou usar isso aqui né. Prende ele. Vai pra longe. Qual é? É, eu não gostei. Se afasta de mim, vai. Afastei ele. Ok. Melhor prender ele de novo. O quê? Tá bom, sai daí. Sai da reta. Ah, ele é fraco contra gelo e eu tirei o familiar de gelo. Que coisa. Sai da reta. Tá quase. Matei. É, eu tô bem forte. Eu não tô tão fraco que nem eu achei que eu tava, né? Consegui guardar a maioria dos meus itens, né? Que eu vou precisar, né? Mas antes eu vou abrir esse baú. Beleza, abriu o baú. Olha. Que isso, projeto. Dispositivo enfraquecedor, ok. Pegaminho. Roder de habilidade, ok. Ataque de acionamento de todas as condições de chave adicional. Ataques adicionais, por exemplo, será 17%. Não entendi. Cada vez que usar o item, ganhe mais 20 pontos de mano. Isso aqui é bom, né? Causa explosões no quadrado de 3x3 em torno do usuário. Ao passar por lava. Olha, isso aqui é bom, né? Mas aí eu vou ter que passar na lava pra ativar esse efeito, né? Aí eu vou tomar dano, né? De queimadura. Então não quero. Cada vez que usar o item, ganhe 20 pontos de mana. Olha, eu vou pegar esse item. Gostei, né? Dessa relíquia, no caso, né? Ok, recuperei todas as poções, né? E restaurei minha vida. Chance de dano crítico aumentar, né? Em 30% para a última bala. Pode recarregar manualmente as chances de crítico. Aumentado em 30%. Isso aqui é bom, né? 20% de chance de recarregar automaticamente sempre que seu tiro rápido atingir os alvos, né? Carregar automaticamente também é bom. Após recarregar manualmente as chances de crítico aumentarem em 30%. Vou pegar, né? Ao atingir o inimigo você conseguir um crítico, ganha mais 5% de chance de dano crítico, né? Bônus acumulativo e será removido se você conseguir o crítico. Olha, isso aqui é muito bom. Vou pegar. Gastei todo o meu dinheiro, mas valeu a pena. Bom, eu olhei rapidinho, né? Eu parei a gravação e fui olhar quanto tempo ficou de gravação. Ficou 29 minutos de gravação. Então dá para mim continuar, né? Então vou passar desse piso bem rapidinho. Para poder encerrar o vídeo, né? Para o vídeo não ficar muito longo, certo? Ok, né? Já foi. O outro já foi também. Esse aqui já foi também, ok? Dá mais dano. Só que eu não vou pegar, né? Porque reduz o dano dos familiares, né? Então não vou pegar. Corvo da bruxa, ok, né? Então não vou pegar. Espera um instante Melhor eu sair daqui, né? Bom, vou interromper o ataque desse inimigo, né? Depois vou teleportar pra onde? Pra cá, né? Aí eu só vou começar a atirar Ok, derrotado Esse corvo é bom, mas depende, né? Esse corvo da bruxa Tem mais chance de invocar um serviçal de elite Que é muito bom, né? Só que nem sempre dá pra invocar o serviçal de elite Que é aleatório, né? A chance de invocar o serviçal de elite Então não vou pegar nesse familiar 700 fragmentos de alma Ainda bem, né? Tenho muitos fragmentos de alma Não posso morrer ainda Eu quero pegar aquele evento Aleatório Que tem chance de dobrar A quantidade de fragmentos de alma Que eu tenho Movimente-se no máximo 10 vezes Nessa sala, exceto pelos saltos Quanto menos você se movimentar Melhor vai ser a recompensa Só que Então ele é portar pra cá, né? Pois, teleportar pra cá, né? Foi bem fácil o desafio Ah! Tomei dano sem querer, né? Porque eu encostei no lugar onde não era Pra mim ter chegado perto Ok, né? Que nós temos aqui Mais texto pra ler, né? Não vou ler isso aqui O que mais? Bússola Aumenta em 100% Aumenta em 100% No seu primeiro ataque normal Ao entrar em uma sala Ok E aí que ele desbloqueava Cartão de membro Esse cartão Deve servir pra alguma coisa Mas eu não lembro, né? Essa área eu não explorei ainda Olha pra isso Que incrível Pronto, já foi Já foi, né? Muito fácil isso aqui Mais inimigos Tô bem forte, né? Ainda bem Esses barris que tinha pra usar Eu nem usei esse barril exclusivo, né? Não tem passagem secreta Por aqui, não? Ah, tem sim Passagem secreta Posso usar a bota de salto até aqui Andar uma casa Tomei dano Vira pra esquerda Tomei dano Para de cair Sobe Ah, consegui abrir o baú Não Ah Eu saí do lugar E agora E agora pra voltar, hein? Ok Consegui voltar Não vai me dar arma lendária, né? Todas essas armas Diminuem o dano do familiar, né? Então eu não quero Pega a minha arma de volta Gumbano de ataque dependendo da absorção do escudo Sempre que você entrar em outro andar Com outro tipo de arma Mais 20 pontos de vida Obtenho 1 de ouro Toda vez que ela atingir seu alvo O que que é isso? Fragmento de alma Precisa de duas chaves Ah Eu não tenho chave suficiente Ah Eu não acredito que eu gastei minha chave à toa Eu espero conseguir ganhar mais chave nesse piso, né? Interagir O enfocador Troca seu PV Troca seu PV Máximo de 30 Pelo seu PM Máximo de 30 Pera aí Trocar meu ponto de vida Não quero Mago Ponto de mana máximo Menos 20 Para mais 20 Não entendi Não entendi A Imperatriz Poder de habilidade Menos 12% Para 12% O que? É Eu esqueci de um detalhe Os eventos aleatórios desse jogo Que nem esse Pode ter chance de Só me prejudicar Ao invés de me ajudar, né? Vou pegar isso daqui O mago Menos 20 pontos de mana Para mais 20 pontos de mana Eu espero pegar Mais 20 pontos de mana Ponto de mana máximo Mais 5 Rapaz Enfrentar o chefe Com pouca vida Vai ser complicado Ainda mais do chefe Do piso 7 Que é difícil, né? Pera, acabou Ok, né? Prender ele Rapidinho Tem a porta Calma Calma Como é que tem Meus itens Ok Calma É só saber Jogar direitinho O jogo Que dá tudo certo No final, né? Deixa eu derrotar Essa vassoura Ao receber dano Dos alvos A um bloco Ao receber dano Dos alvos Um bloco O dano recebido É reduzido em 30% Ok Vamos adiante Olha Vou precisar Disso aqui Pra restaurar Minha vida Já vou deixar Ali pronto Pra me pegar, né? Eu não quero Nenhum desses Familiares Ok Consegui recuperar Minha vida Ainda bem, né? Ah A bota de salto Me dá a dica Pra mim Pra me saber Onde que eu posso ir Ah Tô entendendo Duas casas Três casas Ok Uma Uma Duas Três Uma Duas Uma Duas Pra cá Agora Não Pra cá Pra cá Aqui não Aqui não Aqui não Aqui sim Aqui Então vira pra cá Um Dois Três Um Dois Três Interagir O que é isso? Ah Entendi Era só isso Eu vim aqui à toa É realmente Vendedor Não veio Nesse piso Que pena Então vamos Pro chefe Final do piso Sete Né? Vamos lá Tem alguém ali na frente Se não me falha a memória Eu já cheguei nessa luta E fui derrotado Então isso quer dizer Que eu já li todos os diálogos Que tem aqui Então eu vou pular os diálogos Ok? Pula Se vocês quiserem saber O que elas falaram É só acompanhar Minha série de Crowtrick Né? Desse jogo Né? É só vocês acompanharem Minha série De Crowtrick Na minha playlist Do meu canal Do Youtube Se vocês quiserem Descobrir O que essas bruxinhas Falaram Né? O que eu posso fazer Hein? Calma Calma 2 1 0 Ok né? Essa luta Deve ser complicada Eu acho né? Beleza Veio a Tria Eu morri Sem conseguir derrotar ela Noutra vez Se não me falha a memória Mas dessa vez Eu acho que vou conseguir Derrotar ela Então vamos ver Joguei a bomba O que? Ela me puxou pra cá Fica aí Deixa eu voltar Olha o dano Que eu tomei Meu dano Não tá tão baixo Ainda bem né? Eu tenho algum item Para interromper O ataque dela Ao que tudo indica Não Essa luta vai ser um pouco Complicada né? Porque eu já to sem mana Espera um instante Eu vou começar a gastar Meus itens nela Né? Olha Gostei do dano Esse canhão Canhão do pirata Dá muito dano Vou usar de novo O que? Alguma coisa me acertou Né? Eu tenho que ficar De olho na minha vida Se afasta de mim Sai daí Mas essa bruxa É muito chata Rapaz Eu não quero morrer aqui Achei ali que eu peguei Não foram tão boas Que nem eu achava né? Calma Calma Remove o efeito queimado E concede imunidade Ok Concede imunidade Contra todas as condições De estado elemental Olha Esse item que eu guardei É muito útil Concede imunidade Contra todas as condições De estado elemental Ok Ah Qual é jogo? Acho que eu vim pra cá né? Vou acertar esse negócio Se afasta Mas tá complicado Calma Recupera a vida Sobrou uma poção E ainda falta derrotar Duas bruxas Rapaz Muita calma Sai da reta Ok Calma Sai da reta Muita calma Sai da reta De novo Carrega a munição Da arma Ok Concede munição Comédia Concede imunidade Contra todas as condições De estado elemental Permanece por 3 salas Isso aqui é muito útil Teleportar pra cá né? Ficar bem longe dela Vou jogar ela pra longe Calma Calma Vou dar uma casa pra trás Ok Tem algum item pra usar? Tem essa bomba Eu queria que essa bomba Explodisse perto dela né? Então Eu poderia teleportar pra cá Andar uma casa pra cima Não É eu acho que ela não tomou dano Pra bomba Engraxei a bomba à toa Qual é? Para com isso Tem algum item pra gastar? Destruir isso aqui Ok né? Agora? Vou atirar onde eu tô mesmo Não tomei tanto dano Por causa do escudo né? Tá difícil A primeira bruxa tá quase sendo derrotada Beleza Derrotei a primeira Agora veio a segunda Eu não tô forte o suficiente Pra vencer essa luta Mas que coisa Calma Beleza Beleza Agora ela Que veio né? Calma Calma Beleza Eu diria que essa bruxa é mais fácil que a outra né? Calma 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 Muita calma Muita calma 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 Tô preenchendo muita atenção nessa luta Porque eu não quero morrer né? A minha vida tá baixa Eu sei disso É melhor eu usar a poção Quando a minha vida estiver mais baixa né? Que aí eu vou Usar a poção Quando a minha vida estiver mais baixa Eu vou recuperar a vida E recuperar a mana Ok A doai voltou de novo Só acabar com ela Falta a última A última bruxa Eu vou te derrotar Muita calma Muita calma nessa hora Eu tô na dúvida Se eu gasto ou não gasto a poção né? Se não me falha a memória Eu tenho que destruir aquele caldeirão né? Ela jogou água né? Assim me atrapalha É o que tudo indica Não vai ser fácil destruir isso né? Tem a sensação que eu tinha que ter guardado o canhão Do pirata Pra me usar agora Nesse caldeirão né? Eu não fiz isso Eu tenho uma poção Calma Calma Vou teleportar Pra sair da reta dela né? Ela também puxa Ela também me puxa pra perto dela Eu não gostei disso Cadê o caldeirão? Caldeirão sumiu Espera um instante O que eu posso fazer? O que eu posso fazer agora? Quantos escudos eu tenho? Tenho um Vou usar mais um desse item Assim eu vou recuperar um pouquinho de mana Não é o suficiente Tô sem bota de salto Tô sem bota de salto Muita calma nessa hora Troca pro escudo Usa o escudo Usa o escudo né? Calma Eu tô sem poção Eu tô sem poção É agora ou nunca Beleza Beleza Ah não pode ser Tava tão perto Esse ataque vai me acertar Não vai? É Tomei bastante dano Essa bruxa Essa bruxa não é tão forte O que tá atrapalhando Se esses inimigos Ela tá invocando né? Eu tô sem bota de salto Minhas poções acabaram Eita Muita calma nessa hora O que eu faço hein? Beleza Muita calma Sai da reta dela Ok né? Não Não faz isso comigo Sai da reta dela Isso Beleza Beleza Se aproximou Vou jogar ela pra trás Sai da reta dela Calma 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 Falta tão pouco Pra derrotar ela Mas eu tô sem poção Calma 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 Muita calma Eu tenho que dar um jeito Nesses inimigos Então Funcionou Funcionou Muita calma Dois Aí a bruxa vai e me puxa Ah que coisa Teleporta pra longe dela Não jogo Ah que coisa Desperdicei munição da arma à toa Carrega Carrega Ah que que eu faço Eu tenho que derrotar ela agora O problema é aquele inimigo que ela invocou É isso que tá me atrapalhando Aquele inimigo tem uma área de ataque muito grande né Tá legal E agora o que eu faço hein Tô achando que era pra mim usar o escudo agora Eu desperdicei o escudo né É desperdicei o escudo Não tenho mais itens pra gastar Se eu for pra esquerda eu tô mudando Se eu for pra direita eu tô mudando O que eu faço hein Beleza não morri Tô prestes a morrer né Muita calma Acerta Eu morri Não pode ser Aqui na minha série de crow trick eu não tô conseguindo passar da bruxaria do medo Faltava tão pouco Pra me derrotar a bruxa Isso é sinal de que eu não achava forte o suficiente né Ok né O que acha das bruxas L Um é difícil uma opinião sólida Quando eu não sei nada sobre elas Pra mim elas não são só as Pra mim elas não são Só as minhas mentoras Mas as minhas salvadoras Eu tenho a sensação de que eu já li isso Não tô afim de ler esse diálogo Olha isso aqui é interessante Um novo comerciante vai aparecer na sala de chefe Negociador do arsenal né Vou pegar Com os cuidados de ferreiro o peixe se recuperou rápido Eu não quero ler isso Tenho a sensação de que eu já li isso Vamos lá Eu preciso desse upgrade Mas custa 200 fragmentos de alma Eu não tenho Ok Não Não Agora você pode converter relíquia Porta relíquia Porta arma em ouro Isso aqui é incrível Mas custa 800 fragmentos de alma Eu não tenho Isso tudo Aqui é o que Ele tem mais chances de encontrar o comerciante do mercado negro Isso aqui é bom Dano pra todos os itens aumentou Isso aqui também é bom né Espera um instante Eu sei que tem como fazer a L Pegar mais ouro durante a partida Certo Então cadê L ainda tem mais moeda Não L vai ganhar mais ouro na rodada Vou pegar isso aqui né Isso aqui é importante né Pegar mais ouro na rodada É muito importante né É Essa série de Kill Trick vai ser demorada Rapaz Eu podia jurar que eu ia vencer a bruxa dessa vez As três bruxinhas né O próximo que eu vou pegar vai ser isso aqui Mais chances de encontrar a arma de raridade mais alta né Ele tem mais chances de encontrar a arma de raridade maior nas aventuras Isso aqui é incrível né Sobrou 89 fragmentos de alma Que eu posso fazer Com isso Ataque mais dois Germanente familiar Não precisa ficar equipado Mais dois pontos de ataque É útil Então vou pegar né Isso aqui é bom Isso aqui faz Toda vez que você saltar 10% de chance de não consumir o uso do salto Ok né Eu gastei Todos os fragmentos de alma Que eu podia gastar né Na verdade ainda dá pra gastar mais Então deixa eu olhar aqui Se houver inimigo sem alvo Nessa sala aumenta o dano de ataque normal em 100% Parece bom né Eu pegar Que isso aqui faz Ao acertar 10% de chance do salvo ser empurrado para trás Enquanto recebe dano extra Olha Esse rifle é bom Vou ativar também Vou ativar isso aqui também Vou ativar Isso aqui também E vou ativar isso aqui também Ok E gastei a maior quantidade de fragmentos de alma que eu podia né E eu fui derrotado pelas bruxas Então vamos para a bruxaria do medo Vamos ver o que veio Vingança PV máximo do inimigo é reduzido No entanto O dano causado Para inimigos na sala Aumentará após a morte deles Isso aqui é complicado né Passar das 3 bruxas Com isso aqui vai ser difícil né Vingança Essa vingança vai me atrapalhar Para passar né Das 3 bruxinhas né Eu sou obrigado a encerrar o vídeo por aqui Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até o final né Não esqueça de comentar Porque eu sempre respondo todos os comentários Não se esqueçam de deixar um like no vídeo Não se esqueçam de compartilhar o vídeo né Não se esqueçam de se inscrever no meu canal É de graça Vocês não pagam absolutamente nada Fui Fui Não se esqueçam de deixar um like no vídeo Não se esqueçam de deixar um like no vídeo